Ele está aqui nessa noite, amém? Adore o nome dEle, adore o nome dEle Aleluia Eu amo ao Deus de Jacó Pois Seu amor durará sempre Sei que Tua aliança irá manter Eu clamo ao Deus de Moisés Pois Ele abriu o oceano Preciso que Ele faça o mesmo Por mim Diga! Oh Deus de Ti preciso Oh Deus de Ti preciso Preciso aqui Preciso de Ti Tu és a rocha eterna Confio Pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Eu clamo ao Deus de Maria Pois Seu favor é sobre o fraco Eu sei tudo é possível Eu clamo ao Deus de Davi Que deu coragem Que deu coragem ao menino Não tenho Não tenho goliz Pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Deus de Deus Ouve os seus filhos E ainda ouve Deus é o mesmo Deus é o mesmo Ele é Tudo sempre proveu E sempre proverá Deus é o mesmo Ele é Deus é o mesmo Com poder se moveu E ainda se move Deus é o mesmo Deus é o mesmo Curou em tempos E ainda cura Deus é o mesmo Deus é o mesmo Foi o Deus Foi o Deus salvador Foi o Deus salvador Foi o Deus salvador E ainda salva Deus é o mesmo Deus é o mesmo Ó Deus, eu te preciso Ó Deus, eu te preciso Ó Deus, eu te preciso A mim Eu te preciso Tu és a rocha eterna Confio Pois tu és Fiel Ó Deus de ti preciso Ó Deus de ti preciso aqui Preciso de ti Tu és a rocha eterna Confio Pois tu és fiel Pois tu és fiel Tu és fiel Ó tu és o mesmo Deus E não mudou E não mudou Tu continuas curando Salvando E não mudou Ó Deus de ti preciso Ó Deus de ti preciso Ó Deus de ti Nós precisamos de ti Tu és a rocha eterna Confio Pois tu és fiel Pois tu és fiel Ó Deus de ti Ó Deus de ti preciso Ó Deus de ti preciso Tu és a luz eterna Comigo, pois tu és Pois tu és A ti nos libertou E hoje livre sou Deus é o mesmo Tocou leprosos Sinto o teu tocar Deus é o mesmo Deus é o mesmo Eu clamo ao seu Santo Espírito Rios de vida hoje Vem me encher Te louvamos Onde estamos, Jesus? Tu não morrou, Pai Tu és o mesmo No? No? No?